Se esengana o estudo delgresso Se era um balão do debate de quem era Se era um balão do debate de quem era Se era um balão do debate de quem era Verão só de guerra Perençamos China Viveros esperamos Pelo time, vida Viveros só de guerra Demos várias histórias Esperamos pelo time overdose datasets Esperamos Muitas builtores Pera пуkel Pelo time Porque Estamos Inter undercover Esperamos Se for Esperamos Pelo time Verso treated Esperamos pela vida, vivendo só de guerra